Abertura 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 leva o meu parceiro procederista Abertura Unidade Educação plug V Sta É Vai demorar então, um dia eu consigo E faço não ouvir você, moleque, e esse é o perigo Pode dar risada, ô seu palhaço Mandando um verso bom, que aqui cê é gavaço Sabe o bagulho louco, meu parça, uma parinha? Pode dar risada, eu já conquistei a minha Pode pá, é desse jeito que eu vou te falar Conquistei a sua, pode depender do bom conquistar Mas demorou, é isso mesmo Porque eu chego por lá, tô fazendo moleque a rima É um veneno, cala sua boca, cê nem manja na levada Que o universo é bom, e que contém pancada Sabe por que o bagulho que eu falo nem é aliado Vai tomar pancada aqui, vai tortar pro outro lado Eu desconheço dessa ideia E tá ligado, eu chego bolado, mostrando que na rima não é fera Mas demorou, competitivo, vou mandando aqui, moleque A sua verdade, eu ouvi Cê falou que chega bolado Agora eu vou mostrar que eu sigo no versado Sabe o bagulho que eu falo, eu sigo nessa drag Você chega bolado, você embe seu sebeque Então tá ligado, moleque, eu sou fiel Pelo menos o meu bagulho que afeitar do seu é mau papel Mas demorou então, é desse jeito o povo lá É a sua cara, parceiro, eu vou chutar Mas aí, vamos pra votação Quem na batalha do cara é só o que ganha O outro Apoia Quem gostou mais da cima do Adilcim, faz barulho Quem gostou mais da cima do YG, faz barulho Adilcim 1x0 Terminou, começa Paulo Nogado Matal de frango 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 Vamos assim, vamos assim Pode que, parceiro, então eu vou te falar E hoje, moleque, na batalha eu vou te gastar Mas demorou então, parceiro E é desse jeito que eu canto bolado, conversado é cabreiro Cala sua boca Eu vou mostrando um bagulho aqui, cê marca a touca Sabe por que um bagulho, meu partão não facilita Cê é muito lixo e paga de MC, mas eu não me E pode falar, eu vou te falar Tá dando risada, vem pra batalha, louco de inchar Mas demorou então, parceiro Vou cantando colado, moleque, ele tá tirando uma pilha do meu orelho Só pego o trocadilho Mostrando rap bom, aqui eu não sandarilho Você falou de chá, mas é que você tá falha Com essas merdadinhas ninguém te chama pra batalha E tá ligado, moleque de qualquer A batalha tá aqui, moleque, pra quem quiser Mas demorou então, parceiro Eu vou te fulaçar E tem que adorcer, que não eu vou é te matar Mas cê é muito lixo e no rap é escroto Que é pra alugar pra MC, não pra quem inveja os outros Agora eu vou rimando na levada Cê é muito lixo e não manda nada e só critica minha caminhada E pode pá, vou te falar Vou te esculachar, moleque, eu vou mostrar E pode pá, e não disfarça Cê é vacilão e falta coisa nada a ver na batalha Não tô nem entendendo nada Que você falou Agora meu parceiro eu sigo com interferência Cê é muito lixo e é que eu não guardo rancor Volta aqui na batalha quando cê tiver inteligência Caralho, acabou Acabou O chicote estrada, mano Aê, vamos pra votação aí, mano Quem achou que o YG foi mais criativo nesse segundo round, faz barulho Quem achou que o YG foi mais criativo, faz barulho É, tá estranho Aê, pra confirmar Quem gostou mais da cima do YG, faz barulho Quem gostou mais da cima do YG, faz barulho Terceiro, vai terceiro Terceiro Quem quer terceiro, faz barulho Terceiro round, mano Quem começa? YG começa A YG termina Paulo Galo DJ Ó parceiro, parceiro, cê é fruta Cê não entendeu porque cê sou toda errada Que o pastor te acusa Mas demorou então Que é desse jeito que eu passo informação Parceiro, cê é vacilão Eu só mandei verdade aqui no freestyle Mostrando que o rap é bom e eu tô nessa vibe Sabe o bagulho louco que eu falar que não dá falha Se não quer ouvir verdade, parça, nem vem pra batalha Eu vou te falar Falar que é verdade, eu quero ver cê me provar Mas demorou então Você não tá provando E o seu trampo no rap Você não tá honrando Provando que o seu Debe mental Agora eu vou mandar um bagulho Na instrumental Sabe por que é um bagulho Que eu falo aqui na moral Eu tô provando Que cê é um trouxa e só pipoca na final Hoje com a mulher que na inteligência Tá rimando Parece MC com demência Mas demorou então Que eu vou é de zoando E você aí, parceiro, já tá gaguejando Olha o jeito que o mano rimou Falando desse jeito Com meu ovo sem dar dor Vamo rimando, parça Eu vou te esculachar Cê acha que é bom, rapaz Se der, cê não vai tapitar O louco de novo Rapaz É desse jeito, mano Aí, vamos pra votação Só não vai passar de fase, certo? Aí Quem achou que nesse terceiro round O YG foi mais criativo Faz barulho Quem achou que nesse terceiro round O YG foi mais criativo Faz barulho A YG, próxima fase, né, mano Salma de palmas pros dois, hein, rapaziada Palmas, rapaziada Tchau, 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 tchau